Opa! E aí galera, tudo tranquilo aí? Bora continuar nossa aventura aqui em Donkey Kong? Então galera, como eu havia dito, eu realmente deixei alguns bônus para trás. Nós vamos pegar os que ficaram faltando, certo? Eu vou precisar finalizar essa tela aqui. Para poder pegar o bônus completo, porque ela está lá no começo. Naquela parte onde a gente pula a cordinha, certo? Tem um bônus. E também tem uma aqui no final. Certo? Eu já gravei do meio, pelo que eu me lembro, né? E aqui também tem um bônus, perto daquele orangutano. Que fica atirando barris na gente. Agora eu não sei se é nessa tela ou se é na próxima. Mas a gente vai passar por eles. Ah tá, no daqui a gente já foi. Tá, beleza. Vamos finalizar para que a gente não tenha que fazer de novo. E agora a gente volta para o começo aqui. É bem de boassa. Então sim, bora. A palavra Kong a gente já pegou. Tá tranquilo. E é aqui. E quando chega no meio, a gente pula. E olha qual é a maravilha do bônus. É, e já perdemos. Tá, o que a gente faz? Dá um kit aqui e volta. Porque, né? Fala sério. E aí tem mais dois bônus que a gente deixou passar. Um deles eu peguei, mas eu não entendi o que de fato aconteceu. Porque era para ter dado certo e não deu. Mas, bom, a gente vai lá de novo de qualquer forma. Então, bora lá. Ah não, outro rinoceronte, velho. Ah tá. Pensei que eu tinha dois. Ufa. Ah, dane-se a vida. Eu só tenho que passar aqui, só. Maravilha. Pegamos. O outro bônus... Deixa eu me lembrar aqui onde que era. Era na fábrica. É. Aqui no começo. Então, bora lá. É bem aqui no comecinho, galera. Quando a gente pula aqui... E vem aqui, ó. Aí, a gente pega a bananinha, certo? Vamos lá. E aí... Se liga. Já completou. Não era para ter completado, tá ligado? Porque esse bônus está escondido. Bom, vamos de novo. Porque eu preciso pegar esse bendito bônus aí. Tem que ver qual que é a fita dele. Bom, vamos lá de novo. Eu acho que tem que ser na banana. Será que tem a banana específica também? Tá, deixa eu ver então. Vamos ver. Olá. Cara, eu não estou entendendo qual que é desse bônus. Bom, eu vou deixar ele passar, galera. Se esse bônus não der, se eu não ganhar um 101%, foi por causa desse bônus que está bugado aí. Tá, e aí a gente tem aquela tela... das plataformas. Aqui são os elevadores. Não. Será que é aqui? É, é aqui. Teve um bônus aqui que eu deixei passar também de besteira. Vamos lá. É lá no final. A gente vai ter que fazer ela até o final. Eu estava suspeitando de que tinha um bônus perto daquele orangotango, mas eu estava meio em dúvida e aí eu não quis arriscar. Mas agora que eu tenho certeza... Está mais tranquilo. Mas sacanagem, né? Porque... Poxa. Aquele bônus lá... Era para ter pegado. É fora, maluco. Ah, ou não tem problema. Só para. Engraçado que tinham dois, né? Mas esse só apareceu depois. Bora. E é engraçado que não dá para a gente trocar os personagens em cima dessa plataforma. Só em uma superfície reta vai entender. Eu podia ter feito ali em cima, né? Mas tudo bem. Aquele bônus a gente já pegou. É fora, maluca. A gente ficando aqui bem no cantinho. O clava pode passar. Vamos lá. Show. Agora não tem erro. Ah, brincou o jogo. Não faz comigo não. Então bora. A gente vem para cá. E aí aqui... A gente fica bem na pontinha. E deixa. Ele se joga lá. Beleza. E é aqui, galera. A gente cai aqui. E vem aqui. Maravilha. Vamos lá, então. Beleza. Eram esses três bônus aí que a gente deixou passar. E vamos embora. Bora para a próxima área. Agora que o bagulho será louco. Bora só salvar aqui, né? Porque... Porque... Provavelmente a gente... 85. Beleza. Então é o seguinte. A gente vai para o próximo mundo. E lá, supostamente, a gente ganharia o 100%. Mas, bom... Só bora. Bora. Desce. Oxi. Ok. Então aqui é o primeiro mundo. E se eu não me engano, aqui... Ah, eu sabia, é. Então o que a gente faz? A gente não pega isso aqui. A gente deixa subir. E descer. É isso aí. E a gente tem que achar qual que é a bananinha aqui. A banana não, é um balão. Show. Beleza. Se não me engano... Nesse mundo aqui... É só esse bônus aqui. Nessa tela. E aí a gente pode seguir adiante. Vou até trocar aqui. Porque o DK, ele... Pode derrubar alguns inimigos aí, né? Vamos embora. Opa. Maravilha. 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 Mas olha isso. Show. Eu acho que... Não, o bônus que ficava aqui não era aqui. O bônus era da outra tela lá. É, aqui se eu não me engano de fato é só esse bônus aqui. Tá, vamos trocar então. Eu acho que era aqui que a gente tinha que ir com DK, não mais na outra. Ah, perdi o N. Que sacanagem. Mas tudo bem. Ah! Se liga, jogo. Morri. Que palhaçada, velho. Aquele pneu me trollou. Deixa eu ver aqui, vai. É. Fala sério. Bora fazer isso direito. Eu lembro que quando eu era mais moleque, cara, eu perdia muito tempo pegando vidas, farmando vidas, pra vir nesse mundo. O último mundo, pra mim, era o pior mundo de Donkey Kong. Era o mais difícil, cara. Nossa, dava muito trampo. Muito trampo mesmo pegar todo 100% desse jogo aqui. Nossa, eu apanhava muito. Demais, demais. Até eu pegar a manha, né? Porque malandro... Tanto que eu apanhei nesse jogo aqui, não tá escrito. O D.K., dá um tempo aí. Agora sim. Só um minutinho. Desculpa, galera. O cachorrinho começou a latir aqui. Ah, palhaçada aí, ó. O pneu, você tá atrapalhando, pneu? Na moral mesmo. Bom, acho que aqui já é o final, né? Bora! Não! Eu perdi o G, caramba! Não, mas tudo bem. Tudo bem porque não conta como... Como bom. Muito comédia ele comemorando ali. Beleza. Então, vambora. Essa daqui já é um pouquinho mais difícil. Mas aqui a gente vai ter que ficar esperto porque aqui teremos os clubba. Os clubba são mais fortes e a gente tem que ir mais com o D.K. do que com o Didi. A gente tem que ficar esperto. Deixa eu trocar pelo menos até ali na frente. Que ali na frente eu consigo enxergar melhor. Bora! Até a gente chegar no meio, dá pra ir de boas aqui. Tá meio pesado esse Rambi aqui, mas... Vambora. Beleza. Agora aqui a gente não pode perder o Rambi, galera. Porque o bônus tá ali na frente. Agora. Beleza. Eita. Deixa eu pegar o... Não, pera. Tem uma paradinha em cima. Ah, era só as bananas de vidro. Ok. Vambora. Um, dois, três. Três. Não tem problema a gente perder as bananas. A gente só tem que pisar neles, tá ligado? E eventualmente eles vão... Eventualmente eles iam dropando. Mas tudo bem, vai. A gente volta naquele bônus depois. Ah, não tinha como. Não tinha como. Aqui ele é muito pesado, cara. Não dá. Serião mesmo. Pera. Tem que ser com o Didif. Se não, não vira. Seus traisfeirinhos. Tem que pegar as bananas, porque se não pegar... Ai, maravilha. Show de bola. Oh, ai caramba. Pelo menos eu peguei o N aqui. Não. Aff, eu me apavorei, cara. Pra que eu tava com aquela porcaria daquele barril ali? Ah, eu saí no meio. Deixa eu jogar antes que dê besteira. Não era pra eu ter ido com aquele barril na mão. Olha pra isso, velho. Que palhaçada é essa, mano? É, aparentemente eu ainda sou um noob nessa tela. Olha, olha. Pelo amor, hein, Ricardo. Pelo amor. Vamos lá morrer de novo. Mano. Era tão simples. Qual que era a dificuldade ali? Vai dar ruim. Opa. Deu bom. Se liga. Ah, pneu safado. Beleza. Será que eu consigo? Consegui. Então a gente tem que prestar atenção aqui embaixo. Beleza. E aí está o bônus. Show. Maravilha. Essa foi bem tranquilinha. Vai. Vamos se escarferir daqui. Ok. Ok. Aqui não dá pra voltar, né? Não. Então, só se embora. Aqui não tem muito o que fazer aqui, não. Só bora aqui. Essa telinha aqui é bem de boaça. Ela não tem tanto segredo, não. Pera, deixa eu fazer aqui um negócio. Esse controle está meio paia. Pera lá. Deixa eu fazer aqui um negócio rapidinho. Só um momento. Deixa eu mexer aqui nas configurações do controle. Pera aí. É coisa rápida, galera. Estou espalhado. Pronto. Agora está mais fácil. Estava meio estranho o controle. Estava entendendo o que estava roubando. Achei que ali que era o bônus, velho. Mas eu me enganei. Mas tranquilo. Eu tenho que me lembrar onde que fica o bônus daqui. Que eu particularmente não me recordo. Eu sei que é antes do meio. Mas onde exatamente eu não me lembro. É, não é aqui, não. Eu vou me jogar ali. Eu lembro que é antes do meio. Vamos lá. E eu acho que eu sei agora onde fica. Eu lembro que a gente passava por um desses... Esses... Barris aqui de cobrinha, tá ligado? Mas eu não me lembro especificamente se era aqui ou se era ali. Ficou uma banana ali? É, também não era aqui. Tá, onde que será que fica essa parada? Será que é depois do meio? Bom, eu sei que é numa dessas descidinhas, tá ligado? Miserento. Tá, vamos parar de moscar aqui. Vamos lá pra frente. Ufa. Eu achei que ia deslizar errado ali, ia bater errado. Então, bora. Se não é pra cá, então é lá pra frente. Erro e acerto, galera. Erro e acerto. Será que é aqui? Aê! É aqui. Vou falar pra Kong. E nós temos a nossa avestrux. Aff. Tá, vamos lá, vai. Era o que a gente precisava. Que negócio chato, cara. Fala sério. Bom, mas acredito que depois também não vamos mais precisar dela. Bora. Então, o próximo barril de animais que aparecer de bônus, eu vou pegar o avestruz pra não fazer de novo. Vai, filho. Ah, quer saber? Dane-se. Deixa acabar. Ah, brincou, hein? Bom, acho que agora conta como bônus. Porque eu não... Ah, não. Volta, volta, volta. É, perde ela. Ah, não, velho. O bônus tava aqui, mano. Poxa, jogo. Não tem nenhum barrilzinho pra voltar, não. Não, né? Não, né? É melhor trocar. Na verdade... Eu preciso pegar o bônus. Eu não vou ter que passear a tela toda de novo só pra pegar o bônus. Bora. Se liga. Mais um. Ai, ganhei a vida. A gente pula no time certo. Agora a gente consegue. Com DK é melhor. Aê. Boa. Tá, vou pegar o expresso. Ai, veio o Rambi. Ah, tudo bem, vai. Ah, fala sério, cara. Só pode estar de trollagem esse jogo. Olha, eu nunca passei por isso, galera. Juro pra vocês. Nunca. É a primeira vez que isso acontece comigo. Jogando do que enquanto. De pegar todos os bichos. Várias e várias vezes. Sério. É a primeira vez que isso acontece comigo. E olha, eu não lembrava de ser tão frustrante assim, não. Acho que uma coisa que mais teve aqui nesse jogo foi... Tela de bônus de animaizinho. Game over aqui? Impossível, né? Não, vou me matar ali na frente. Bora. Não, não dá, cara. Não dá. Tem que pegar o bônus. Bom, agora eu vou pegar o Rambi de novo, né? Já que ele resetou. Aê! Bora. Ok. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Dá pra estourar isso aqui de novo? Só pra saber. Dane-se também. Ele leva no pé e sente na orelha. Fenomenal. Fala sério, hein? Vocês estão de sacanagem comigo já. Vai. Pronto. Finalmente, cara. Chatão esse bônus, cara. Agora a gente pode finalizar esse mundo aqui. Caramba. Deixa eu trocar que aqui tem que ser com o DK. Ô, louco. O bicho voou ali, velho. Ó, os bicho estão voando, velho. Você é louco. Ó, acho que é isso, né? Pelo amor de Deus. Ah, é das luzinhas acesas. Beleza. Tchau. Esse é o bônus mais bobo que tem. Vamos lá. Ok. Essa luz, ela trola. Porque uma hora, uma hora ela demora e outra hora ela é rápida. Ela só funciona até aparecer a próxima. Depois que aparece... Nossa, ela tinha caído, velho. Ó lá. Beleza. Ah, não era pra ter matado, velho. O bônus tava aqui, ó. Vamos morrer? Pra gente pegar esse bônus daí. Só pra lembrar, tá? Antes da... A gente tem que ir com o Diddy, não com o DK. E aí, vamos ficar. É agora. É agora. É agora. É agora. O que é isso? Não! Vai te ferrar, jogo. É pra gente dar uma ruchada então. Pra correr mesmo. Pra gente pular na luz ali e dar aquela ruchada monstra. Bora. Valeu, suave idiota. É mais por atrapalhar do que por morrer, tá ligado? Ah, desgraçada. Bora, Ju. Facilita aí, parceiro. Já tá atrapalhando já, hein? E o difícil nem é o bônus. É pegar o bônus. Caramba. É, bora ruchar então. Ótimo. Aqui a gente corre. Aí. Aí. Aí ferrou. Deixa rolar. Sem saco na moral. Não vou pegar isso aí. Deixa rolar. Deixa rolar. Deixa rolar. Olha, peguei uma vida. Ok. A gente foi chutado do bônus e não pegou o bônus. Esse que é o detalhe. Vamos ter que voltar mais uma vez. Ah, galera. Desculpa. Certo. Desculpa mesmo, mas... Estão ligados. É treta mesmo. Esses bichinhos do bônus. Olha. Vou te contar, viu? Nunca fiquei tão desagradado com eles. E eu não me lembrava de ser tão chato assim. Sério. Não me lembrava. Agora, esse bônus aqui também tá de sacanagem pra gente, né? Porra. Finalmente, caramba. Cala a boca aí, seu palhaço. Ok. Vamos lá. Quietinho, cachorro. Fica quietinho. Vamos lá. Tem que esperar essa abelha aqui passar. Pra gente conseguir chegar no final dessa porcaria aqui. Ai, que ótimo. E agora? Ótimo. Valeu, hein, Jô. Valeu mesmo, Jô. No final. Vocês ajudaram muito, assim. Pra caramba. O nível de estresse já tá lá em cima, já. O último mundo. Que era pra ser um passeio no parque a essa altura. Não era à toa. Que eu pegava tantas vidas nesse mundo aqui no jogo. Porque, caramba... Não é brincadeira. Bora. Eu vou até pegar de novo. E aqui a gente tem que ser rápido. Some. Fala sério, velho. Vamos ver quantos porcento. Noventa e seis porcento. Ok. Então aqui nós temos o bônus do Kong. Que eu tô ligado. Vamos lá. Para sério, hein, Jô. Será que não dá pra voltar, né? Eu vou me jogar. Não dá pra voltar. Bora... Bora de novo. Ok. Vamos lá. Beleza. Isso aqui dá uma rugada, no zóio, velho. Ok. E depois eu vou jogar. Ae! Finalmente! Vem! Cara! Aqui... É só com DK essa tela. Não dá pra gente moscar não. Não tem como moscar aqui não. Aqui é só com DK mesmo. Aqui é só os grandão. E tem esses brother aqui ó. Não dá pra vacilar não. Cara! Não dá pra acreditar que aquela tela era mais difícil. Caramba! Toma aí! Só bora! A gente vai ter que ficar transitando de Paris pra lá e pra cá. Paris não. Plataformas. Aliás! Essa parte nem é difícil. Ela só é um pouco chatinha. Por causa dos clubba. Como a gente vai com DK. Eles não são tão problema. Acho que é a partir de agora. Olha lá! Aqueles ali a gente não consegue matar pulando em cima. Então a gente tem que acertar o time. Pra poder passar por eles. Oh carambolas! Maravilha! Ah tá! Então aqui a gente cai. Maravilha! 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 Se eu tiver que pegar o bônus do Emborgue, eu vou ficar muito pistola! ai fala sério velho poxa vida mano meu deus do céu cara eu acho que essa foi a música que eu mais ouvi o jogo inteiro brincadeira mas tudo bem vai caramba velho não era pra ser assim não eu não lembro de pegar tantos bônus assim toda a minha vida era bem esporádico esses bônus que eu pegava sério tem bora vai tem que ir vambora ok 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 mas eu vou ter que completar o bônus né ou seja eu vou ter que me matar será que ele volta? não eu vou ter que me matar porque eu preciso pegar o bônus e aqui só rola com DK velho olha a merda que eu fiz nossa cara que que é isso brother bora ah faz isso comigo não brincadeira viu tudo bem que eu consigo pegar os clump lá assim tudo que dá pra fazer com DK é pra fazer com o JIT galera só que com o JIT é sempre mais difícil pelo fato do JIT ser menor bora lá e aqui a gente tem que acertar o time também porque se não acertar o time é um abraço vamos pegar esse bendito peixe aí supostamente esse é o último bônus do jogo e aquele bônus da fábrica galera eu tenho que pegar ele de algum jeito senão eu não vou conseguir 101% tá bora matar o boss mas o que que é aí vai 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 daê palhaço pra cá banana na sua cara pra lágar esse otário bom gangplank galeion bora ali na na candy aí galera 99% a gente tá com 99% porque aquele bônus lá tá bugado a gente ganha o 100% quando mata o K-Roll certo eu não vou matar o K-Roll eu vou voltar lá a gente tem que fazer esse bônus aqui até dar certo porque senão a gente não faz o 101% certo toma no K-Roll toma no K-Roll bora bora vamos com o DK então ah não já deu ruim bora voltar pois é galera em busca do 101% a gente acaba fazendo isso quando a gente matar o K-Roll né o K-Roll a gente alcança 100% mas o jogo ele dá 101% bora olha lá o bônus tá bugado bom mas é o seguinte qual que é daquele bônus ali galera a gente vai pegar a palavra Donkey Kong tá ligado bom eu vou deixar pra lá só saibam que aquele bônus ali tem um bônus além do bônus certo e bora pro último boss na moral cara eu adoro essa moça toma esse era um boss que era difícil pra caramba viu mas que eu gostava muito cara como eu adoro essa música só vem aí eles vão e voltam tá ligado mesma coisa tomou aí vambora como é que fica no meio eu já bastei porque no meio a gente vai e volta a gente acha que acabou o com k toading claptrap characters rusha coloring critter clump king k ron commander the end nooo o jogo que te trola no final achamos que você salvou bora nos agachar aqui a gente pula nele e se agacha a mesma coisa pulou se agacha o vacilo era pra ter dar uma giradinha pro lado ali mentira galera a verdade é que eu queria fazer tudo com doki kong e não com did pra deixar todos os mundos salvos com dk é eu sei eu tenho toque mas eu queria fazer isso hehehe só pra dizer que foi o dk que salvou tá ligado não safado por que essas bolas de ferro zoadas vem pulei pra que pulei pra que me diz meu parceiro não faz nem não não faz nem sentido porque eu pulei a gente tá no final a gente tá tão empolgado a gente quer salvar logo tá ligado tá ligado a gente acaba no banco ó lá é vem logo o idiota esse é o time tá ligado não sei pra que que eu vacilei daquele jeito vai que paia toma aí a gente fica ai meu deus tinha que cagar na última ai meu deus bora eu tava na frente parabéns dk parabéns nem é difícil nem é difícil moscano nem é difícil isso legal que a música ela vai aumentando o ritmo conforme a música vai aumentando também com essa coroa de merda pra lá o pior que a gente não tem nem uma segunda chance de pegar o dj né ai ai acho que essa é a última hein galera eu acho que agora vai dar bom agora vai dar bom é só a gente ser matemático aqui beleza ele vai vir com as bolas assim como é estranho isso mas ok vem agora vai dar bom agora vai dar bom vai dar bom ou eu não me chamo eu vamos tomar uma distância agora sim toma ai vai ser o dj mesmo vou dar esse crédito pro dk não é assim né foi desse jeito que tudo terminou muito bem muito bem meu garoto quem pensaria que você conseguiria com cabeça mole como você poderia bater um bando de gremlins não tão bons você deixou seu velho orgulhoso vai lá pra sua horda lá né e você encontrará uma surpresa se você tiver jogando jogando deve ter algum bônus que você não encontrou ele tá falando ó lá ele tá falando que deve haver um bônus que a gente não encontrou pois é galera e é aquele bônus bom bora ver os finais aí os créditos finais vocês sabem qual que é o bônus né que acabou não indo mas saibam que é ali que a gente ganha os 101% que não sei porque o bônus bugou bite size engraçado que tá todo mundo passando a casa do DK tá ligado olha as ideias os kremlins os kreiter clump os grandões eram crusher o nome deles né eram os crusher os esmagadores os chefes rs mestre pescoço queen b rainha b realmente nao barril idiota o senhor ali né Kim K. Rowe, Os Caras Bons, Rambi, Expresso, Angard, Winky, Squawks e os Gorilas. É a minha vez já, Funky Kong, Candy Kong, Certamente eu sou o próximo, Cranky Kong, Diddy Kong, and Donkey Kong. Nossa Senhora, dá um socão no maluco. Que brisa, velho, isso é muito da hora. Pessoal, estou usando uma vida. Isso demora mais que uma hora. Acho que não dá para cortar isso aqui não. Deixa rolar os créditos aí, que a gente vai ver ali no final a nossa porcentagem. E aí eu vou tentar mais uma vez pegar aquele bônus. Para ver se vai os 100%, os 101%. E aí 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 Vamos lá então Lá está 100% 3 horas e 23 E aí E aí E a porcaria do bônus que a gente não conseguiu pegar Vamos tentar mais uma vez, galera. Agora não tem mais nada para te fazer. Beleza, olha lá. Todos com a carinha do DK. É, eu sei, eu tenho o toque. Eu sou retardado. Bom, vamos lá então. Faz ideia? Ixi O que é que é isso, minha gente? Tá doido? Bora. Vamos pegar a banana depois do cacho, então, dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Bora. Depois da banana, hein? Ah, agora eu peguei a banana. Agora eu vou fazer uns pré-requisitos aqui. Espera lá. Eu estou pensando em uma coisa aqui. Eu não sei se a gente tem que seguir uma certa ordem, mas... Bora fazer desse jeito. Olha lá, eu comecei com 50 vidas de novo. Ok. Será que é porque eu estava com... Como assim, Donkey Kong? Você estava ali, você está aqui, mano. Será que é porque eu estava com muita vida, o jogo não me deu mais vida? E agora que eu estou com essas 50 aqui, eu consigo? Bom, vamos ver. É, o bônus está bugado, galera. Não importa o que a gente faça... Bom, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos aí. E até a próxima, galera. A gente se encontra em Donkey Kong 2. Até mais.